Existe um erro na interpretação das pessoas em relação aos seus problemas e preocupações. Esse erro acaba custando horas e horas de ansiedade, de pensamentos negativos, tirando até a sua paz e destruindo a sua alegria. Ao longo desses anos ajudando pessoas com problemas emocionais, eu identifiquei esse erro, formulei uma técnica muito simples que qualquer pessoa pode aplicar para superar esses problemas. E vou te mostrar como fazer isso, vou te mostrar como isso é capaz até o final desse vídeo. Lembrando que essa série é patrocinada por Calm Slim, que é um remédio natural para ansiedade e doenças emocionais sem efeito colateral. E você pode conhecer diretamente no link da descrição do vídeo com desconto especial aqui do nosso canal. E se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joe Everton Rodrigo. Inscreva-se no canal se você quer aprender técnicas como essa para o seu controle emocional. Não esqueça de dar aquele like, ativar as notificações no sininho, para o YouTube te entregar quando eu postar vídeos novos. O YouTube só te está entregando para quem dá like e para quem aciona a notificação no sininho. E se você quer saber técnicas como essa que vai te ajudar, mudar a forma como você enxerga seus problemas e preocupações, fique comigo até o final desse vídeo. E agora, roda a vinheta. A maioria das pessoas age de uma forma completamente errada quando o assunto é preocupações e problemas. E com certeza, se você está vendo esse vídeo, você faz parte desse grupo de pessoas, estou certo? Esse grupo de pessoas passa o dia inteiro se preocupando, pensando no problema, em como está difícil, tendo pensamentos negativos e ainda do que pode acontecer de pior em relação àquele problema. Por exemplo, você fica sem emprego. Já imagina que você e sua família vão ficar passando fome e morar embaixo da ponte. Já aconteceu isso com você? Eu entendo você. Se você também pensa assim, não se preocupe. Isso é comum. E eu quero agora te mostrar uma outra alternativa. Entenda que focar no problema, pensar no problema, se preocupar, ou seja, se preocupar antecipadamente. E eu até já postei um vídeo aqui no canal sobre preocupação. Se você não viu ainda, quando terminar esse vídeo, você procura no YouTube Preocupação Joel, então Rodrigo, que você vai ver isso. Então entenda que agir dessa forma não vai te trazer benefício algum. Pelo contrário, só vai te tirar a sua paz, sua felicidade, a sua vida. Pense o seguinte, todos nós temos algum tipo de problema e provavelmente sempre vamos ter. Algo que nos desagrade, algo que não está certo em nossos dias. Então por que passar tanto tempo assim, focado, enterrado no problema, se podemos fazer algo diferente para mudar? Eu quero que a partir de hoje você preste atenção em cada palavra que eu disser. Porque isso pode ser a chave para que você simplesmente saia de um estado ansioso e preocupado por conta de problemas e vá para um estado de solucionar esse problema. É esse estado que eu quero para você. Um estado de solução de problemas, de solucionar o seu problema. Perceba que existe uma grande diferença entre se preocupar e planejar. É provado pela neurociência que tudo que você coloca seu foco aumenta e fica maior. expande, cresce. Ou seja, se você coloca foco no seu problema, ele aumenta. Se você coloca foco na solução, a solução aumenta. A matemática é muito simples em relação a isso. Porém, se você coloca seu foco na solução com planejamento, em um passo a passo, essa solução vai aparecer até você. E é isso que eu quero te ensinar e te mostrar hoje. E não se preocupe, porque eu vou te mostrar exatamente um método de planejamento que eu uso e que me traz excelentes resultados nessa questão de superação de problemas, de preocupações. Essa técnica de planejamento comprovada pela neurociência faz com que uma mente ansiosa e preocupada se sinta muito melhor e troque o padrão mental que está acostumada a repetir. Nós vamos substituir a preocupação pelo planejamento. São quatro passos muito simples. E o primeiro é o seguinte, identificar corretamente o problema. Não precisa fazer agora. Depois que você terminar esse vídeo, você vai refletir e entender realmente qual é o problema principal. Não queira tratar dezenas de problemas de uma só vez. Lamos um de cada vez, passo a passo. Essa é a parte 1. E identificar qual é o problema que você quer resolver. Quando você estiver com a parte 1 completa, então vamos para a parte 2, que é listar as opções de solução para esse problema. Você vai pegar um papel, uma caneta e focar na solução do problema. Vai listar todas as soluções que você ache viável para resolver esse problema. Então essa é a segunda parte. Feito isso, então vamos para a parte 3, que é escolher uma dessas soluções que você listou no passo a passo anterior. Escolha a mais viável, a mais simples de colocar em prática. E nós vamos trabalhar ela agora no passo 4. Então no passo 4, depois disso, é hora de escrever um plano de ação. Ou seja, como você vai conseguir colocar em prática essa ideia que você acabou de escrever no papel. Esses 4 passos simples vão te possibilitar sair de um estado mental ansioso e preocupado para um estado de esperança e planejamento. Focando exatamente na solução. Vou te explicar essa técnica melhor na prática. Vamos lá então. O primeiro passo, identificar um problema. Identificamos que o problema do João, no nosso exemplo, é a falta de dinheiro. Esse é o problema que a gente identificou no João. Vamos trabalhar então com o segundo passo, que é traçar possíveis soluções para esse problema do João. O João pode vender bolo nas áreas de táxi. O João pode procurar um novo emprego. O João pode fazer um aperfeiçoamento, um curso, para que ele possa se desenvolver e conseguir um novo emprego. O João pode, por exemplo, pedir um empréstimo a algum parente. Listamos aqui 4 soluções viáveis para resolver o problema financeiro do João. O terceiro passo é escolher uma dessas soluções que a gente listou para o João. E eu recomendei para você escolher a solução mais simples e mais fácil de se colocar em prática. Nesse caso, o João pode vender bolo para os taxistas. Esse é o terceiro passo. Ele escolheu uma dessas opções. E nós vamos para o quarto passo, que é criar um plano de ação na prática. Como o João vai fazer isso? E o João vai pegar um papel e uma caneta e escrever, eu tenho que comprar um bolo, eu tenho que colocar um preço por fatia, tenho que ter um recipiente para armadenar esse bolo e tenho que encontrar pontos de táxi para vender. Percebeu como é fácil? Pronto. Ao invés do João ficar em casa reclamando, chorando e pensando o quanto o mundo é injusto, ele está correndo atrás. Ele está... a mente ansiosa parou e se tornou uma mente produtiva. Essa técnica pode ser utilizada por diversos tipos de problemas, mas apenas para pessoas que querem resolver esses problemas. E que elas querem agir, porque para aplicar essa técnica é necessário a pessoa sair da zona de conforto e ir em busca da mudança. A pessoa tem que agir para resolver esse problema. Eu espero de verdade ter te ajudado com essa técnica. E se você gostou, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe com seus amigos, deixe no comentário em que problema na sua vida você vai aplicar essa técnica. Lembrando que você pode chamar no WhatsApp para que eu possa te direcionar ao melhor tratamento emocional. Você pode clicar no número que está aparecendo aí na tela, você pode clicar aqui ou no link da descrição do vídeo, onde você vai ser direcionado automaticamente para o meu WhatsApp. E assim você vai entrar em contato comigo para que nós possamos resolver esse problema emocional. Você pode também clicar aqui no link ou no link da descrição do vídeo e conhecer o Calm Slim, que é o patrocinador do nosso canal, um remédio natural emocional para doenças emocionais sem efeito colateral, ok? Além disso, tem a palestra Desmistificando a Ansiedade, que é uma palestra que eu mostro para pessoas que começaram a desenvolver esses problemas e não sabem como agir. Então a palestra Desmistificando a Ansiedade pode começar a te ajudar nesse sentido. Por hoje é isso, inscreva-se no canal, forte abraço do Giofton Rodrigo, nunca se esqueça o sucesso que está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo, abraço e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri